Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro Eu tô, ó, de cara lavada, sem maquiagem, sem nada A rotina tem me sugado um pouco Mas eu queria muito compartilhar com vocês um pouco de como foi o meu parto E eu quero aproveitar que as coisas ainda estão bem frescas Pra que eu consiga dar, né, esses detalhes pra vocês Eu queria muito ter gravado no dia Eu, inclusive, comecei o vídeo Só que, assim, as coisas foram tão uma coisa em cima da outra Que eu não consegui dar sequência E como o meu parto foi uma cesariana Então a gente não ficou, assim, em trabalho de parto Não teve nada disso Então acabou que não fazia nem muito sentido gravar o dia, sabe? Mas, enfim, eu quero contar pra vocês um pouco de como foi E a Maia nasceu no dia 28 de novembro Então amanhã, né, que é terça-feira Faz em 15 dias que ela nasceu E foi uma cesariana Foi uma cesariana planejada O meu médico marcou, né, o dia A gente marcou o dia pra ir lá, pra tê-la E ela nasceu com 37 semanas E por quê? Primeiro eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi a cesárea E isso engloba também o porquê dela ter nascido logo com 37 semanas Que, pra quem não sabe, é quando o bebê, ele não é mais considerado prematuro Então o primeiro motivo de eu ter escolhido a cesariana foi porque eu quis, tá? Então, assim, durante a gravidez eu me senti até um pouco julgada pelas pessoas Quando eu falava que eu queria a cesárea Mas eu acho que cada um tem que fazer o que é melhor pra si E desde o princípio eu nunca quis a experiência do parto normal, né, do parto vaginal Eu não queria passar por aquilo, foi uma escolha minha E esse é o principal motivo de eu não ter esperado e feito, né, esse parto dessa forma E ter escolhido a cesárea Agora vem as outras causas Que é a Maia ficou encaixada desde o quinto mês de gestação Então a gente entrou no segundo trimestre E na primeira alteração morfológica a gente viu que ela já estava encaixada Então, assim, ela queria nascer há um tempo, sabe? Talvez ela teria até nascido prematura Eu fiquei fazendo uso de medicamento Praticamente no último trimestre inteiro Pra que ela não nascesse prematura Então a gente ficou tentando ali segurar o máximo Eu fiquei de repouso Eu não fiquei indo trabalhar presencialmente Eu não podia arrumar casa Eu não podia ficar abaixada arrumando gavetas nem nada Porque tudo isso fazia pressão no meu útero E ela poderia nascer e a minha bolsa poderia romper Então isso também foi um dos motivos da gente ter escolhido a cesárea Porque a gente estava ali calculando direitinho Pra que ela não nascesse prematura E assim que ela fez 37 semanas não fazia mais sentido Ficar usando medicamento e tudo mais Ela também só faria 40, 41 semanas no final do mês de dezembro Seria ali mais ou menos no dia 20 de dezembro E além do meu médico não fazer o parto normal O parto vaginal Essa semana do dia 20 de dezembro É a semana do Natal Seria a última semana de férias do Flávio Eu tive ela no centro da cidade Que é bem longe da minha casa Então tudo isso contribuiu pra que não fizesse sentido A gente esperar o tempo dela E ela poderia nascer com 37 Mas sei lá, ela poderia também nascer com 41 A gente não sabe, né? Mesmo com essa circunstância dela estar encaixada Não tem como a gente prever Enfim, por isso nós escolhemos a cesariana E assim, eu entendo que foi a melhor escolha Eu entendo que Deus faz as coisas certas, né? E eu entendo que Ele queria que ela nascesse dessa forma Mas então vamos lá pra eu contar pra vocês sobre o dia Ela nasceu no dia 28, era uma terça-feira O médico pediu pra gente estar lá às 5 da manhã Então a gente saiu de casa 3 e meia Pra vocês verem como que o centro da cidade é longe, né? Eu moro aqui na zona oeste, em Guaratiba Então a gente saiu de casa 3 e meia pra estar lá às 5 Então a gente foi pra lá Quando a gente chegou lá, acabou que eu fiquei muito tempo esperando Porque o meu plano demorou a liberar a internação Então eu tava de jejum desde 8 e meia da noite, né? Porque você precisa ficar de jejum pra fazer a cirurgia E aí 8 e meia da noite eu parei de comer E a expectativa era que a minha cirurgia fosse ali entre 8 e 8 e meia da manhã Quando a gente chegou lá no hospital A recepcionista falou que a minha cirurgia tava agendada pras 10 O que, ok, né? Tudo bem, não tem nenhum problema Mas acabou que a Maia só foi nascer meio-dia Então assim, eu fiquei mal, né? Nesse período da manhã porque eu tenho pressão baixa E quando eu fico sem comer, sem tomar café da manhã Eu fico me sentindo muito mal Fico sentindo mal-estar mesmo Vontade de vomitar, enjoada Então eu sei que eles liberaram a gente pra subir pra internação Já era quase umas 9 e meia, por aí Então eu fiquei ali de 5 da manhã Até 9 e meia, meio que tipo na recepção do hospital Esperando a liberação do plano pra conseguir subir pro quarto Beleza Subimos pro quarto, era esse horário mais ou menos Entre 9 e meia e 10 horas Isso, 9 e meia e 10 horas E aí quando deu 10 horas a nossa expectativa subiu, né? Porque a gente achou que já seria chamada Pra poder ir pra sala de cirurgia Só que deu 10, deu 10 e meia Deu 11, 11 e meia e nada Nada de me chamarem E eu tava de jejum até tipo 8 e meia da noite do dia anterior Então eu já tava assim suando frio, com muita fome Tava um monte de gente no hospital, né? Tava a minha sogra, o meu pai, a minha mãe E o Flávio, óbvio O meu sogro chegou depois Ele chegou, a Maia já tinha nascido praticamente E eu lembro que eu tava deitada ali na maca Tipo assim, ai gente, pelo amor de Deus Essa criança tem que nascer logo Então assim, nessa etapa Eu tava até gravando pra vocês Mas gente, eu tava com tanta fome Que eu só queria assim que ela nascesse Pra acabar aquilo ali E é claro que eu tava com aquele super frio na barriga, né? Porque eu ia entrar na sala de cirurgia Eu não sabia como seria Foi a minha primeira gravidez Foi primeiro tudo Então eu tava assim tensa, né? Mas ao mesmo tempo eu já tava com tanta fome Que eu só queria ir logo pra sala de cirurgia Pra ela poder nascer E aí, beleza Quando deu umas 11h30, mais ou menos Não, 11h30 não Mais 11h40, 11h50 Por aí Nesse horário aí Entre 11h30 e meio-dia Eles me chamaram Eu já tava tipo suando frio de fome Quase desmaiando E aí fomos pra sala de cirurgia Fomos eu e o Flávio Quem fez a cirurgia foi o meu médico O médico que me acompanhou durante todo o meu pré-natal E a equipe médica de confiança dele Então eu me senti segura, né? Dessa forma Mas ao mesmo tempo a gente fica, né? Com aquele receio Porque como eu falei Não deixa de ser uma cirurgia Enfim, fomos pra lá Entramos na sala cirúrgica E a equipe foi muito legal comigo Eles tentaram me distrair de todas as formas Então a gente ficou conversando, né? Eles ficaram me perguntando Coisas sobre a minha vida Como eu conheci o Flávio Enfim, essas coisas Pra me deixar mais calma Porque eu acho que eles viram Que eu tava assim meio tensa E aí a gente entrou na sala de cirurgia O Flávio foi pra uma sala separada da minha Porque ele teve que trocar de roupa, né? Então ele colocou aquelas Avental, né? Toca e tudo mais E eu fiquei lá deitada na maca A primeira coisa que eles fizeram Foi furar aqui o meu A minha mão pra fazer um acesso E aí eu acho que eu tomei alguns medicamentos Fiz algumas coisas lá que eu tomei, nem sei E eu tava com tanta fome, gente Que eu já tava assim meio fora de mim E aí eu tomei anestesia Foi muito rápido Eu não lembro de ter sentido dor Eu lembro de ter sentido só A gente fica meio que deitada assim de lado, né? E o médico pediu pra eu tentar colocar o joelho no peito E eu tava com uma barrigona Então eu fiquei meio assim E eu lembro que tipo, ardeu pra caramba Mas como eu falei Eu tava tão assim com fome E tão enjoada do tempo que eu fiquei esperando Que eu tava meio assim, gente Meio fora de mim, sabe? Enfim, o meu médico entrou na sala Eu já tinha tomado anestesia E aí eles colocam tipo uma cortina azul, né? Entre você e o médico Pra que você não fique vendo ali Ele cortar sua barriga e tudo mais E aí eu lembro que eu perguntei pro anestesista Porque ele fica atrás da gente assim O tempo todo, durante toda a cirurgia E aí eu falei pra ele Cadê meu marido? Porque o Flávio não estava ainda no quarto Aí ele falou Calma, ele já tá vindo E aí depois Quando eu vi que o médico já meio que tava começando E o Flávio não tinha entrado Aí eu falei com ele Eu falei O Flávio ainda não entrou Aí ele falou Calma, ele tá vindo E realmente ele tava vindo naquela hora E eu já tava super grogue assim na cama Gente, eu não sei se todo mundo ficou assim Se você já teve uma cesariana, me conta Porque eu fiquei muito grogue durante o parto Eu não sei se é algum efeito da anestesia Se foi algum efeito sobre mim Se foi a minha fome Por estar muito tempo sem comer Eu não sei Eu sei que eu fiquei muito grogue Eu não fiquei assim 100% consciente de absolutamente tudo Sabe? Tanto que ele falou pra mim Ah, confere se esse é o seu marido certo e tal Aí eu olhei assim pro lado E o Flávio já tava lá Ele falou Ah, amor, eu tô aqui e tal Aí eu falei Ai, graças a Deus O Flávio já tá aqui Enfim, eu sei que o médico falou pra mim Que ia me marcar primeiro E que depois ele já iria começar a cirurgia em seguida E acabou que ele já tava meio que fazendo Porque tu não sente nada, né? Tu tá ali com a anestesia Então realmente assim Eu não senti absolutamente nada Você só sente meio que mexendo no seu corpo Mas não sente dor nenhuma Não sente nada Absolutamente nada E aí logo em seguida Ele já abaixou a cortina E ele já tava com a Maia no colo E eu lembro que a minha primeira reação Quando eu vi ela foi falar Minha filha, cadê seu cabelo? Porque na ultrassom A gente tinha visto muito cabelo nela E como ela nasceu com aquelas gosmas, né? Aquelas coisas do... Aquele negócio branco e tudo mais O cabelinho dela tava muito grudado na cabeça Então assim A Maia é muito cabeluda, tá? Ela nasceu cabeluda Mas naquele momento eu não vi direito E como eu falei Eu tava muito grogue E aí eu falei Minha filha, cadê seu cabelo? Mas assim, gente Uma felicidade gigantesca Então eu tava grogue Mas ao mesmo tempo eu tava consciente De que eu tinha visto ela E é como se... Daqui a pouco eu vou chorar É como se a minha mente Tivesse decorado o rosto dela Sabe? Naquele momento Então eu olhei pra ela E eu sabia exatamente como ela era Eu sabia tudo, gente Pra mim eu sabia tudo E a Maia muito quietinha Ela não chorou Não fez assim um super escândalo Na verdade Ela deu uma choradinha assim Muito... Sabe? Como se fosse uma reclamação E aí logo em seguida Eles não puderam me dar ela Eles só levaram E aí é claro que eu fiquei assim Preocupada Mas como eu tava muito grogue Eu não tava conseguindo discernir Muitas coisas E aí logo em seguida O Flávio foi atrás dela Demorou um tempinho Mas eu escutei ela chorar E depois a médica Trouxe ela pra mim Porque até então Eu não tinha tido nenhum contato com ela A médica trouxe ela pra mim O Flávio veio junto Aí a gente tirou Uma foto, né? Nós três E ela me explicou Que a Maia tinha bebido Um pouco de água, né? Do lado líquido amniótico E ela nasceu engasgadinha Então eles precisaram Levar ela muito rápido Pra poder sugar essa água Porque senão Ela não ia conseguir respirar Enfim, ela me explicou E logo em seguida Já levaram ela pro berçário também Junto com o Flávio O Flávio ficou com ela o tempo todo Pra que eles pudessem lá Fazer as coisas necessárias E eu continuei lá Na sala de cirurgia Quando eles estavam Me fechando, né? Que foi esse processo final Eu comecei a passar muito mal A ficar muito, muito enjoada E aí eu falei Pro anestesista Falei Doutor, eu tô muito enjoada Muito Tô com muita vontade de vomitar E aí ele falou Que a minha pressão tinha caído Ele precisou dar um medicamento Pra minha pressão Dar uma subida E Esse trâmite fez com que Eu ficasse muito enjoada E aí eu comecei A vomitar tudo, gente Eu lembro só que ele falou pra mim Marcela, vira a cabeça pro lado Porque eu tava deitada reta, né? Ele falou Vira a cabeça pro lado Pra você não Não engasgar, né? Com vômito Então eu virei a cabeça pro lado Comecei a vomitar Vomitar, vomitar E ele ficava tipo Me limpando Me limpando E aí eu fui começando A me sentir melhor Mas ainda assim Muito grogue Então eu comecei A meio que tirar uns cochilos Assim, sabe? Então eu meio que Acordava, dormia Acordava, dormia Mas ao mesmo tempo Eu tava presente Gente, é bizarro Assim, é uma coisa Muito estranha Enfim Acabou Eles me fecharam Isso já era, sei lá Quase uma da tarde Eu acho Eu não lembro muito bem Os horários Mas eu sei que a Maia Nasceu ali meio dia Então Provavelmente foi Esse horário aí Eles Me levaram pro meu quarto E eu não podia levantar Eu não podia falar nada Por conta dos gases, né? Então você tem que ficar O mais quietinha possível Você conseguir E aí no caminho Eu já encontrei meu pai Minha mãe Meu sogro A minha sogra O Flávio Tava dentro do berçário Com a Maia Então eu não pude Encontrar com ele E aí eu fiquei no quarto E aí minha mãe falou Marcela, dorme um pouco Porque eu tava assim Muito grogue Aí eu expliquei Que eu tinha passado mal Não podia falar Mas sanguínea, né? Aí eu Ai mãe, passei mal Vomitei, não sei o que Aí ela dorme um pouco Porque você ficou Muito tempo em jejum E é claro Que eu tava com soro, né? Porque daí em diante Eu fiquei com soro Até quase sair do hospital Mas não é a mesma coisa Sabe, gente? Você comer De você se alimentar E eu já tava num estágio Assim que eu não sentia Nem mais fome Eu só tava muito fraca E aí Eu dormi Dormi até umas Duas, três horas E que foi quando O Flávio veio Né? Pra gente poder se ver E se falar Porque ele ficava Indo no quarto Indo no berçário E a Maia não ficou No quarto assim Direto Porque ela nasceu Ainda um pouco fria Então além de ter tido Essa questão Do líquido amniótico Que ela engoliu Ela precisou fazer Três sucções Né? Com um aparelhinho Pra ela conseguir Respirar sozinha Ela nasceu um pouco fria Então ela precisou Ficar no berçário Até atingir A temperatura segura Pra ela ir pro quarto Então durante esse tempo Então durante esse tempo Em que ela tava Atingindo a temperatura O Flávio ficava No meu quarto No berçário Né? Fazendo esse Esse rodízio Enfim Sei que ela veio pro quarto Era umas quatro e dez Que foi inclusive A hora que o Flávio Foi comer a primeira coisa Do dia Então imaginem, né? Foi assim Muita correria Ao mesmo tempo Que a gente ficou Muitas horas Esperando as coisas Acontecerem A gente não conseguia Se concentrar Em outra coisa Que não fosse O nascimento dela Então ele foi comer Esse horário E eu fui comer Às seis da tarde Que foi a janta, né? Lá no hospital Porque eles servem Às seis da tarde E assim, gente Eu já tava Como eu falei Com tanta fome Que eu nem sentia fome mais E aí a janta veio Eu já comi E a Maia já estava No meu quarto Graças a Deus Ela não precisou dormir No berçário Ela não ficou em observação Não foi pra UTI Nem nada do tipo Ela só ficou Nessa primeira observação Pra ver a temperatura E essa questão De ela ter engolido líquido Enfim, foi isso Logo em seguida Quando ela foi pro quarto Vem lá uma enfermeira Do berçário E ela vai botar lá O teu peito Na boca da criança E assim De primeira Foi muito tranquilo A Maia Ela chupava dedo Na barriga Então eu não sei Se isso ajudou De alguma forma Na sucção dela Mas ela não teve Nenhum problema Na sucção Então ela soube Desde o início Sugar Fazer o movimento Certinho E na primeira Mamada Não doeu Não senti nada O bicho começou A pegar no dia seguinte Porque ela é muito Desesperada Sabe Então até hoje Quando ela vai mamar Ela fica assim Muito desesperada Não sei se é porque Ela tá com muita fome Ou se ela não consegue Controlar, né Porque sai muito leite Na boca dela Começou a cachorrada Aqui, né gente É sempre assim Eu começo a gravar E a cachorrada Começa a latir Enfim Continuando Então ela sempre Começa a mamar Com muita agonia E nessa Ela sempre pega errado Até hoje Ela pega errado De primeira E isso machucou Muito meu peito No início Tipo assim Muito de uma forma Insuportável Então quando chegou Assim no terceiro dia De hospital Eu não tava mais Aguentando que ela Encostasse no meu peito E gente Assim É uma sensação bizarra Porque você sabe Que você tem que alimentar Seu filho Você sabe Que ela tá com fome E você bota ela no peito E dói muito Dói muito Então você fica assim É um misto de sentimentos E eu nunca Fui contra a mamadeira Nunca fui contra A extração de leite Eu sou um pouco Essa questão da fórmula Assim Eu acho que A criança Ela precisa se alimentar É claro que Se for necessário O uso da fórmula Se fosse lá Naquele momento Eu iria fazer Mas eu queria muito Que ela só ingerisse Leite do peito Então isso era Muito importante pra mim E naquele momento Eu fiquei com muito medo Dela De eu não conseguir Amamentar, sabe De eu não conseguir fazer Mas Quando eu tava no hospital O meu único pensamento Era Meu Deus Eu quero ir pra casa Pra tirar leite E dar pra ela na mamadeira Porque eu não estou Aguentando de dor E assim Realmente é uma dor Gente Dói muito Dói muito E não é todo mundo Que tem a condição De fazer um laser De fazer isso De fazer aquilo Eu não conseguia Me enxergar Priorizando isso Gastando dinheiro Com uma pessoa Pra fazer laser No meu peito Ou algo do tipo Eu já tinha Comprado a bombinha De extração Eu já tinha Algumas mamadeirinhas Que eram específicas Pra recém-nascidos Então assim Lá no hospital Eu tava super segura De que eu faria isso Quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa E assim Eu não tinha leite ainda No início Sai só o colostro Que é um Pouquíssimo leite E o meu leite Só desceu mesmo Na sexta-feira Que foram três dias Pós-parto Até lá O negócio foi Eu fui bravo Mas assim Eu tentava Tirar leite E assim Saiu Eu conseguia Fazer a retirada Mas quando eu vi A gente dando a mamadeira Pra ela Me bateu tipo Um sentimento de culpa Bizarro E aí Eu sempre achava Muita besteira Isso né Das outras pessoas E eu ficava Gente O importante é o bebê Estar alimentado Não importa como Você tá alimentando ele Mas parece que você Tá tirando algo Do bebê Sabe Parece que você Tá tirando um momento Parece que você Tá tirando aquele Acalento que ele sente Porque assim Muito diferente Do que eu pensava E que eu só descobri Quando eu fui mãe É que o peito Ele não serve Só pra te alimentar Ele serve Pra te dar acalento Pra te dar conforto Pra te dar segurança O bebê sabe Que você É mãe dele Quando você amamenta Sabe Então assim Eu não imaginava O quanto que isso Iria mexer Com a minha cabeça Com o meu sentimento De culpa Enfim Eu queria muito Amamentar Mas eu não conseguia E eu também Me sentia culpada Por dar mamadeira Caos né E tudo isso Juntou com todas Aquelas coisas De meu Deus Tem uma criança Na minha casa E eu tenho um filho Como vai ser Como vai ser E com aquela sensação De que tudo tinha mudado E realmente Tudo mudou Enfim Eu sei que Com o passar do tempo Como eu falei Amanhã ela vai fazer 15 dias Hoje eu já não sinto Mais nenhuma dor No peito Eu consigo amamentar Ela 100% Diretamente no peito Eu tiro leite ainda De madrugada A gente dá pra ela Uma madeirinha Porque Mais por uma opção Nossa agora Que eu já fui tratada A minha mente Já foi tratada O Espírito Santo Também É meu amigo E ele me consolou E ele me fez Enxergar isso De forma muito diferente Ele me acalentou E eu entendi Que eu não tava Tirando algo dela Né Eu tava Pelo contrário Eu tava me esforçando Eu tava dando o meu máximo Mas era o máximo Que eu conseguia Então Pelo menos ainda Era leite do meu peito Eu estava tendo leite Então eu procurei Ver pelo lado positivo Até porque Passar por um estresse Muito grande Pode até secar O teu leite Então eu procurei Não Tô aqui com a minha voz Engasgada Mas é porque Foram momentos muito Desafiadores Eu procurei Olhar pelo lado bom Então Eu pensei Não, eu tenho leite Pelo menos eu tô dando O meu leite Não tô precisando Ainda da fórmula E o Flávio também Foi muito meu parceiro E ele falou Não, amor O que importa É que a gente tá conseguindo Alimentar ela Ela não tá Com falta de carinho Com falta de afeto Isso não tá acontecendo E assim Vamos Até onde der E foi exatamente O que a gente fez Então hoje A gente escolhe Dar essa mamadeirinha Com o leite do meu peito Pra ela De madrugada Porque a gente tem Um pouco mais de noção Do quanto ela tá mamando E quando ela mama Assim 60, 70 ml Ela consegue dormir Por um período maior Então são coisas Que a gente tá testando Da rotina noturna dela Pra que ela tenha Um sono melhor De madrugada Mas ainda não tem Nada muito definido Mas depois Se vocês quiserem Eu também posso Compartilhar um pouco Sobre isso com vocês Mas durante o dia Foi uma opção nossa De dar 100% Peito E graças a Deus Hoje eu não sinto Nenhuma dor Como eu falei Na primeira Bocanhada dela Sempre dói um pouco Porque ela sempre Pega errado Mas depois O negócio flui Quando ela vai Ficando mais calma A gente consegue Colocar o peito Da forma certa Eu acho que Essa questão Da amamentação Assusta muita gente Também Porque na maternidade As enfermeiras Ficam simplesmente Pegando o teu peito Enfiando na boca Da criança E aí a criança Pega errado E ela pega de novo E enfia na boca É uma coisa assim Um pouco assustadora E é claro que Como é uma coisa nova Para a gente Para a mãe De primeira viagem Então é meio doloroso Isso né Porque ninguém Tem muita compaixão Com você não Sabe É tipo assim Você está fazendo errado Vamos fazer certo E eu entendo Porque essas pessoas Trabalham com isso Então para elas Não é um ser humano Que está tendo um filho Pela primeira vez É simplesmente Mais uma pessoa Que está tendo Mais um filho Dentro do hospital Então eu lembro Que eu também Fiquei muito insegura Por conta da pediatra Que foi lá no quarto Para vê-la E ela falou Que o umbigo dela Estava muito verde ainda E se a gente E se a gente não estava Trocando ela E eu falei Não a gente ainda Não está trocando Muito ela Porque as meninas Do berçário Vem né E acaba que a troca Está sendo realizada Por elas E aí ela Tipo Meio que deu uma surtada Assim E falou Ué se vocês não estão Trocando ela É porque Ela não está fazendo xixi Se ela não está fazendo xixi É porque ela não está mamando E isso assim Abriu um buraco Na minha cabeça Porque eu falei Meu Deus Ela não está mamando Sabe Ela fazia xixi Ela fazia cocô Só que a gente ainda Estava naquela fase De adaptação É claro que a gente Trocava a criança Não deixava ela suja Nem nada Mas a maioria das vezes Eram as próprias enfermeiras Do berçário Que vinham e trocavam Então a gente Não estava calculando Muito O quanto de xixi Ela estava fazendo E assim Eu sabia que ela Estava mamando Porque ela estava fazendo cocô A gente via o cocô dela Quando ela tomou banho Ela fez cocô Então Alguma coisa Ela estava Botando para fora E aí a médica Falou isso Que ela não estava fazendo Então ela não estava mamando Que ela não estava dando Peito direito Enfim Uma enxurrada De informação Que acaba deixando Você muito insegura E confusa Sobre o que você está fazendo Se você está fazendo certo Se você está fazendo errado Enfim Um mix de emoções Mas agora As coisas já Se colocaram Um pouco mais no lugar A gente já levou ela Na primeira consulta ao pediatra E não foi com essa Foi com uma outra médica E assim A Maia está ótima Ela mama muito Ela faz muito xixi Durante o dia Toda troca de fralda Praticamente tem cocô E nem é obrigatório Que ela faça cocô Em toda troca Na verdade Ela pode ficar Até dois dias Sem fazer O que é normal Mas ela faz Todo dia Então Não é algo mais Que está trazendo Preocupação para a gente Ela está ótima Ela conseguiu recuperar O peso do nascimento Ela já cresceu Então A gente consegue ver Que, meu Deus Alguma coisa está A gente está fazendo Certo aqui, né Mas foi basicamente isso Já falei pra caramba O vídeo já está enorme Essa foi a minha experiência No hospital Tanto com o parto Tanto com a amamentação E eu quero muito concluir Dizendo que Assim, gente Filho é uma bênção De Deus É uma herança Mesmo que o Senhor Nos dá É bíblico E Deus ama Construir famílias Deus ama Ver os seus casais Os casais casados Tendo filhos E assim Eu recomendo muito Que você tenha Se você tem dúvida Porque assim É um amor É uma coisa extraordinária É algo que te muda Por dentro É algo que muda Todas as suas prioridades Muda o teu pensamento É simplesmente Um ser humano Que é totalmente Dependente de você Mas hoje Se eu As pessoas me perguntam Muito sobre Ter um segundo bebê E eu Se eu for escolher Eu, Marcela Com um olhar Totalmente humano Eu acho que eu não teria Mais um Porque eu acho Que é um mix De sentimentos E de uma pressão Muito grande Pra você lidar Eu achei assim Muito difícil Não imaginava o quanto Porque a minha gravidez Foi muito tranquila Em relação a hormônio Em relação a sentimento Eu não fiquei Com raiva do Flávio As pessoas falam Que fui com raiva do marido Então eu não fiquei Confusa Eu trabalhei pra caramba Eu fiz tudo Que eu sempre fiz Durante toda a minha vida E a gravidez Não me atrapalhou Em nada Mas assim O porpério É punk Cara Assim É um mix De hormônios E você sente Aquilo E você só tem Vontade de sentar E chorar Então assim Eu não sei Se eu vou esquecer Tudo isso Porque ainda É tudo muito recente E talvez depois A gente queira Ter mais um Mas por enquanto O meu pensamento É que eu não quero Ter mais um Mas assim Pelo menos um Tem que ter Sabe gente Pra você passar por isso Sabe São coisas da vida Esse é o meu pensamento hoje Que tudo passa Né Assim como toda aquela minha dor da amamentação passou Todos esses sentimentos que eu tô tendo agora Em relação ao hormônio Em relação à mudança de vida Vai passar também Então tudo é muito provisório As coisas passam muito rápido Quando você vê já foi Então O máximo que a gente pode fazer É entregar pra Deus O que eu fiz foi entregar Todos esses sentimentos pra Deus E falar Senhor tudo pertence a ti E tudo isso que eu tô sentindo Eu te entrego Porque Deus Já levou As nossas aflições As nossas ansiedades Então A gente não tem mais Que sentir isso Mas enfim Gente Vou finalizar esse vídeo Dizendo que estamos muito felizes Maia é maravilhosa Uma criança maravilhosa Ela é muito quietinha Ela é muito parceira Ela não chora Ela não grita Não esperneia Eu acho que a gente ouviu O choro dela uma vez Duas foi muito Ela só reclama Quando ela tá com fome E quando ela tá suja Fora isso Ela é muito quietinha Ela é maravilhosa Uma benção mesmo E nós estamos apaixonados E vivendo uma fase Muito nova E muito maravilhosa Na nossa vida Mas é isso, gente Falei muito, né? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir o vídeo De se inscrever aqui no canal Se você ficou com alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu vou responder Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau